E aí Quem tava de vermelho em cima do metal morreu Vê se tem cara no hotel atrás de mim, hotel abandonado Vê se tem cara, mano Veitinho, tá vendo? Matei um Tem um cara no hotel abandonado no hotel Vê se tem cara no hotel Matei mais um Não, não, você vai morrer e eu vou ficar com o hotel É Matei mais um Tá Tá